Atenção, atenção São Paulo, alô, alô, nordestinos paulistanos. Em abril, 21 de abril, domingo, São Paulo abre as portas para mais uma grande cantoria. Dessa vez é com os nossos repentistas Valdir Teles e Geraldo Amâncio. É uma organização dos amigos Carlos Ceará, Andinha Mamede, Augusto da Vaquejada, Gilvan Gonçalves e Xuxa. Uma realização de Moranguinho, grande cantoria com Valdir Teles e Geraldo Amâncio. Você e sua família são os nossos convidados especiais.